No próximo dia 10 de novembro será lançado o livro Messi vs Cristiano Ronaldo, onde nele serão contadas várias curiosidades sobre ambos os jogadores. Uma delas já foi revelada, e ela é que Rio Ferdinand ligou para Cristiano Ronaldo às 3 horas da manhã, pedindo para que ele não assinasse contrato com o time do Manchester City. Inclusive, depois que o acordo com o time de Guardiola foi desfeito, Ferdinand postou um vídeo nas redes sociais sem legenda nenhuma, onde ele está usando óculos escuros e sorrindo, com uma foto autografada do Manchester United atrás dele. O resto a gente já sabe, né? Logo depois, Cristiano Ronaldo acabou assinando o contrato com o Manchester United por duas temporadas. A gente já sabia aí que o Alex Ferguson tinha pedido para o Cristiano não assinar o contrato com o City por conta de toda a história que ele tinha com a equipe do United, né? Mas essa parte do Ferdinand, ninguém sabia, galera. Foi revelado agora. O que vocês acharam aí? Cristiano Ronaldo tomou a decisão correta não assinando o contrato com o City e indo mais uma vez para o Manchester United? Ou vocês acham que ele deveria sim ter assinado com o time de Guardiola? Imagina agora CR7 e Haaland jogando juntos? Com certeza seria interessante, né? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais uma edição do Todd News. E eu já aproveito para te pedir aquela moral, né? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Ibrahimovic deu mais uma vez aquelas declarações dele polêmicas, né? Só que dessa vez foi em relação ao futebol lá da França. Vou te contar sobre Bruno Guimarães, que é alvo do Barcelona. Cruzeiro sonha em contratar dois jogadores do Flamengo. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações... Solta a intro! No último sábado tivemos a final da Copa. Libertadores, lá em Guayaquil, onde o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1x0. Gabigol marcou o único gol do jogo, aos 49 do primeiro tempo. Assim, os rubro-negros se sagraram tricampeões da competição e agora vão jogar o Mundial de Clubes. Inclusive, no vestiário após o título, os jogadores, junto com o Marcos Brás, cantaram Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Real Madrid, pode esperar! E a sua hora vai chegar! Pedro foi eleito o melhor jogador da competição e também foi artilheiro com 12 gols. Para completar sobre o Flamengo, eles receberam uma notificação da CBF avisando que cinco jogadores estão na pré-lista da Copa enviada por Tite. E eles são Pedro, Everton Ribeiro, Santos, Gabigol e Felipe Luiz. Lembrando a vocês aí que a lista final do Tite com os 26 convocados para a Copa do Mundo já já vai sair, hein? É no dia 7 de novembro. Marca aí na tua agenda para você saber quem serão os convocados para a Copa do Mundo e que vão defender a nossa seleção brasileira. Edenilson já manifestou seu desejo de ir embora do Internacional ao fim da temporada. Porém, se depender de Mano Menezes, ele vai ficar no clube sim. O técnico revelou na última sexta-feira que conta com camisa 8 para 2023 e inclusive avisou que terá uma nova conversa com Edenilson assim que terminar o Brasileirão para ver se consegue convencê-lo a continuar no Colorado. Vale a pena lembrar que o Meia tem contrato até o final de 2024 com o Inter e possui uma multa recisória de 5 milhões de dólares ou então 27 milhões de reais. O Inter inclusive já avisou que só negocia o Edenilson nessa próxima janela de transferências por um valor bem próximo a esse da multa recisória que eu contei para vocês, tá? Vamos ver depois que acabar o Campeonato Brasileiro se o Mano Menezes vai conseguir convencer o Edenilson a continuar lá no Colorado. O site torcedores.com trouxe a informação de que o Cruzeiro sonha com as contratações de Marinho e Everton Ribeiro para a próxima temporada. Lembrando que ambos têm vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023. Ou seja, em julho já poderão assinar um pré-contrato caso eles não renovem seus vínculos. Porém, uma transferência para o Cruzeiro é bem complicada de acontecer, já que Everton Ribeiro é considerado fundamental para Dorival Júnior e ele tem um salário de 1 milhão e 300 mil reais por mês. Marinho, apesar de ser reserva, tem um salário de 1 milhão por mês que é bem salgado para o time do Cruzeiro. Tudo indica aí que o Cruzeiro deve oferecer uma renovação de contrato para o Everton Ribeiro, mas em relação a Marinho, tá meio na dúvida, né? O jogador aí hoje em dia é reserva na equipe e com certeza o Flamengo vai esperar um pouquinho mais de tempo para ver se vale a pena renovar ou não com o atacante, tá? Mas os dois são muito caros para a folha salarial do Cruzeiro, que nessa última temporada aí na Série B dava um total de 3 milhões de reais por mês, tá? E eu já falei o salário de cada um dos dois, complicaria bastante qualquer um chegando lá na Raposa. Agora vamos lá para a Europa. Com o gol de Marcus Rashford, ontem o Manchester United venceu o West Ham por 1x0. Cristiano Ronaldo na entrada ao campo aproveitou para ignorar o comentarista Neville, que nos últimos dias o criticou bastante na imprensa. A gente já tinha visto o CR7 fazendo isso com o Jamie Carragher, né? Que já tinha criticado ele bastante e agora ele voltou a fazer com o Neville. O ex-jogador do Manchester criticou bastante o Cristiano Ronaldo nesses últimos dias, até falou que ele deveria ir embora o quanto antes de ir lá e obviamente o CR7 não ia lá fazer um bom moço, né? E cumprimentar ele, abraçar e tudo mais. CR7 ignorou mais um comentarista lá na Inglaterra que critica bastante ele. Arsenal goleou o Nottingham Forest por 5x0. Assim os Gunners se mantêm líderes da Premier League com 31 pontos. City tem 29, Tottenham 26 e Newcastle completa o G4 com 24 pontos. Manchester United é o quinto colocado, Chelsea é o sexto e Liverpool é apenas o nono. Haaland é artilheiro isolado com 17 gols e Kane é o segundo com 10. Union Berlin de forma dramática venceu o Mönchengladbach por 2x1 com direito a gol aos 97 minutos. Assim eles assumem novamente a liderança da Bundesliga com 26 pontos. Bayern de Munique tem 25, Friburgo 24 e Borussia completa o G4 com 22 pontos. Inconcu e Fulkrug são os artilheiros com 9 gols cada. Pela Ligue 1 ontem o Lyon venceu o Lille por 1x0. Paris Saint-Germain é líder isolado com 35 pontos, Leinstein 30. Rennes e Lorient completam o G4 com 27 pontos cada. Mbappé é artilheiro com 11 gols, seguido por Neymar com 10. Na Espanha, Real Madrid ficou apenas 1x1 contra Girona. E depois do jogo, os merengues reclamaram bastante do pênalti marcado, onde deram mão de Ascensio, sendo que a bola pega no ombro do jogador. Nessa partida, Toni Kroos foi expulso e vale a pena lembrar que esse foi o primeiro cartão vermelho que ele tomou durante seus 15 anos de carreira. Esse pênalti realmente marcado aí como mão do Marco Ascensio causou muita revolta lá na Espanha, né? O jogador reclamou nas redes sociais, o Carlo Ancelotti reclamou na entrevista pós-jogo. Não faltaram reclamações. Agora eu quero saber a sua opinião. Foi pênalti de Marco Ascensio ou não? Comenta aí. Real Madrid é líder da La Liga com 32 pontos. Barcelona vem logo atrás com 1 ponto a menos. Atlético de Madrid e Real Betis completam o G4 com 23 pontos cada. Lewandowski é artilheiro com 13 gols. Lá na Itália, Atalanta venceu o Empoli por 2x0. Salernitana venceu o Lazio por 3x1. Torino venceu o Milan por 2x1. Assim, o Napoli segue líder com 32 pontos. Atalanta é a vice colocada com 27. Milan tem 26. E Lazio completa o G4 com 24. Inter é a quinta colocada. Roma a sexta. E Juventus a sétima. Arnautovic e Ozyman são os artilheiros com 7 gols cada. Ibrahimovic afirmou que o campeonato francês nunca mais foi o mesmo desde que ele foi embora do Paris Saint-Germain. Com a sua tradicional modéstia, o jogador de 41 anos entrevista ao Canal Plus e falou o seguinte. Desde que eu deixei a França, tudo tem caído por lá. Agora vocês já não tem mais do que falar. A França precisa de mim, mas eu não preciso da França. Mesmo com o fato de eles terem Mbappé, Neymar e Messi, isso não os ajuda. Sabe por quê? Porque lá eles não tem Deus. Lembrando a vocês que o sueco representou o Paris Saint-Germain entre 2012 e 2016. Onde atuou em 180 partidas, marcando 156 gols e dando 54 assistências. Barcelona entrou na briga por Bruno Guimarães e vai tentar contratá-lo na janela de janeiro. De acordo com o jornal Daily Star, o clube estaria pensando em negociar Frank de Jong, onde temos Liverpool e Chelsea como interessados. E essa grana seria reinvestida na compra do volante brasileiro junto ao Newcastle. A publicação informa que o presidente Juan Laporta estaria disposto a gastar até 70 milhões de euros com o brasileiro. Porém a tarefa não será nada fácil, já que os Magps não querem negociá-lo e já preparam uma proposta de renovação a Bruno Guimarães, onde ele vai se tornar o mais bem pago do elenco. Vale a pena lembrar também que o jogador falou nas últimas semanas que nem pensa em transferência, nem pensa em embora do Newcastle, né? Ele está muito feliz, também está muito animado com esse novo projeto. Aliás, o Newcastle vem fazendo uma bela Premier League, né? Atualmente eles estão na quarta colocação e estão jogando muita bola, tá? Bruno Guimarães com certeza é um dos jogadores mais fundamentais lá da equipe e o Newcastle dificilmente vai negociá-lo, tá? Principalmente porque eles não precisam de grana, né? Os caras são bilionários hoje em dia. Acho que o Bruno Guimarães somente iria embora caso ele forçasse a barra, que é uma coisa que eu vejo muito difícil de acontecer, tá? Você, torcedor do Barcelona, você queria que o Frank de Jong fosse embora e chegasse o Bruno Guimarães? Comenta aí! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo. Bora ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.